As notícias na Aertes, edição de António Feliciano. As fortes rajadas de vendo que se tem feito sentido no Conselho de Tomar já provocaram a queda de cinco árvores e obrigaram à respectiva intervenção dos bombeiros do município. Estão em causa ocorrências nas localidades de Hervideiras e Alvarangel, na freguesia de São Pedro, ainda na Charneca da Peralva, em Paialvo, e duas situações na cidade propriamente dita. Para já, situações que não resultaram em danos físicos ou materiais. Segundo os dados recolhidos pela Estação Meteorológica de Valdonas, houve rajadas de ventos superiores a 30 km por hora. Estas condições atmosféricas adversas irão prolongar-se até final desta quinta-feira, período em que Tomar, assim como o médio Tejo, está sob aviso amarelo. Ainda segundo o mesmo IPMA, a chuva irá continuar até 6 de abril, pelo menos, muito embora sem a intensidade das últimas horas. Um homem com 36 anos foi detido em flagrante pela Polícia de Segurança Pública das Caldas da Rainha instantes depois de ter destruído 26 espelhos retrovisores de automóveis que estavam estacionados no centro daquela cidade, distrito de Leiria. A PSP foi alertada para a presença de um indivíduo que circulava por diversas artérias com comportamento agitado e que, ao passar, partia os retrovisores das viaturas parqueadas com recurso a um guarda-chuva e ainda a pontapés, sem que se percebesse o motivo para aqueles danos, uma vez que os veículos estavam regularmente estacionados. E este comportamento, absolutamente anormal, causou o enorme alarme social e receio às pessoas que assistiam à distância, que também temeram pela sua integridade física. Foi montado um dispositivo policial no terreno que permitiu, envolvidos breves instantes, a intersecção do autor dos factos relatados, impedindo a sua continuidade. Esta intersecção contou com a colaboração de um cidadão que, mantendo o contacto permanente com a PSP, deu indicações das direções que o detido tomava, permitindo que a intersecção ocorresse em tempo e em segurança. No local foi ainda realizada uma revista ao indivíduo para posterior condução à esquadra, onde foi apreendido o guarda-chuva utilizado na quebra dos retrovisores e, consequentemente, ordenada a detenção. O homem já possui antecedentes por comportamentos inadequados e também por danos em estabelecimento comercial. Alguns proprietários apresentaram queixa, aguardando-se que outros o façam proximamente pelo que a PSP solicita a formalização de denúncia por parte dos proprietários dos automóveis, com danos cabalmente enquadráveis na conduta descrita. 14 pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão rodoviária que envolveu 4 veículos em plena A13 na Zona Glória do Ribatejo, Conselho de Salvaterra de Magos. O alerta foi dado pelas 14h30 desta quinta-feira. Refira-se que os envolvidos foram avaliados como feridos leves, sendo que esteve em causa um embate entre um veículo ligeiro, outros dois de mercadorias e um pesado. Foi necessária a mobilização de perto de cinco dezenas de operacionais entre bombeiros e Guarda Nacional Republicana, com o apoio de 20 veículos. As vítimas foram evacuadas para as unidades hospitalares de Santarém, Vila Franca de Xira, Santa Maria e São José. Rádio Airs Informação Um homem de 61 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Fátima, Conselho de Orem, indiciado da prática de furto, sendo que os bens em causa eram depois colocados à venda nas redes sociais e de plataformas destinadas ao efeito. A investigação decorriu há cerca de seis meses. No decorrer das diligências policiais, foi dado cumprimento para um mandado de busca domiciliária que culminou na apreensão de 4.850 euros em numerário, quatro bicicletas e diversos acessórios, quatro máquinas fotográficas, cinco equipamentos de vigilância à distância, três armas de fogo, duas aeronaves não tripuladas, vulgo drones, dois veículos de rádio modelismo, uma trotinete elétrica, uma overboard, diverso equipamento desportivo e vestuário. O suspeito foi constituído barguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Orem. Os jovens do Médio Tejo vão poder-se usufruir de transporte gratuito da rede de transportes meio jovem com um passe que lhes permite viajar entre todos os concelhos da região mais promenores com a Beatriz Luz. É já a partir deste 1 de abril que fica disponível o passo de rede gratuito jovem estudante de Médio Tejo, chamado o Meio Jovem. Com este passo, os jovens estudantes vão poder viajar gratuitamente em toda a rede nos serviços meio para andar no Médio Tejo. Os serviços de transporte que estão abrangidos são os de transporte público regular de passageiros de âmbito municipal e intermunicipal nos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zezer, Mação, Orem, Sardual, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha. Inclui também o Serviço de Transporte Público Urbano da cidade de Abrantes, Tua, e o Serviço Abusa, bem como o Serviço de Transporte Público Urbano da cidade de Tomar, do Tomar, e o Serviço de Transporte Público Urbano nas cidades de Fátima e Orem, Tufo. O passe de rede gratuito jovem estudante Médio Tejo destina-se a todos os estudantes dos 4 aos 23 anos, que se enquadrem nas condições da Portaria nº 7A 2024, de 5 de Janeiro 2024, sendo que dos 4 aos 18 anos não é necessário fazer prova de inscrição da unidade de ensino. Dos 19 aos 23 anos, além do cartão de identificação e de outros dados, têm de fazer prova de que são estudantes. Os estudantes não precisam de substituir o seu passe atual, mas deverão fazer a validação do seu passe a bordo em todas as viagens. Todas as informações estão disponíveis em www.meiomt.pt ou através da linha de apoio 249-7878-7878. Adicionalmente, poderão contactar a CIMO Médio Tejo através do e-mail autoridade.transportes.simte.pt. Já a partir deste 1 de Abril, fica disponível o passe de rede gratuita jovem estudante Médio Tejo chamado Meio Jovem. Os jovens poderão viajar entre todos os concelhos da região. Estão à porta as festas do Conselho de Constância, festas de Nossa Senhora da Boa Viagem. A partir desta sexta-feira, 29 de Março até 1 de Abril, registro para um dos momentos mais marcantes do panorama cultural do Médio Tejo, com eco nacional devido às celebrações únicas. A comunidade, essa, tem trabalhado afincadamente ao longo dos últimos meses para que nada falhe perante a visita de milhares de pessoas. Só que o mau tempo, ao contrário de anos anteriores, está a ameaçar provocar alguns transtornos. Em jeito de antecipação, Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, deixou claro que as festas terão de ser geridas ao dia e até mesmo à hora, não descartando o cancelamento de atividades, assim as condições atmosféricas o obriguem. Nós já estávamos, digamos assim, desabituados nos últimos anos a termos algumas festas com chuva. Portanto, nos últimos dois anos, as festas temos tido sempre por bom tempo, sol, o ano passado até tivemos, para além do sol, algumas temperaturas, digamos assim, anormais para a época do ano. Portanto, as festas deste ano terão de ser, como já tive a oportunidade de dizer hoje várias vezes, terão de ser geridas ao dia e para não dizer à hora, tendo em conta as condições do tempo, porque há espetáculos que provavelmente tiver chuva intensa, não há possibilidade de realizarem, têm que ser, e têm que ser cancelados ou adiados para outra altura. Portanto, é uma gestão, digamos assim, dia a dia. Para já o programa continua intacto, ou seja, não há nada a cancelar, é isso? Não, nós para já não cancelámos, é absolutamente ainda enganado. Portanto, vamos aguardar até a sexta-feira de manhã, para verificar a evolução do tempo. O primeiro espetáculo, tanto a abertura oficial das festas, era na sexta-feira, às 15h. Portanto, e o primeiro espetáculo, digamos assim, que temos é um espetáculo infantil às 16h e o nosso primeiro foco é, será esse primeiro espetáculo, se estaremos ou não à hora, como mesmo está perspectivado e como é o ar livre, condições de o realizar ou não. Portanto, terá que ser uma gestão de hora à hora e dia a dia. Um dos pontos mais atrativos das festas centra-se precisamente nas ruas decoradas com flores de papel, numa ornamentação que se estenda aos recantos e praça de Constância. Perante o mau tempo, Sérgio Oliveira disse que será preferível guardar esses artigos para 2025, mas acrescentou que a decisão parte de cada um. As pessoas têm-nos perguntado, alguns moradores, as associações e coletividades do Conselho, se valerá a pena, visto que a maioria das flores e tudo o que tem sido feito ao longo deste mês é em papel, se valerá a pena estar a colocá-los na rua sabendo que vai chover. Portanto, e aquilo que a Câmara Municipal tem dito é, deixamos à concentração de cada um, é nosso entendimento que não vale a pena estar a pôr alguma coisa para passar 10 minutos de estar completamente desfeito. Portanto, é preferível guardar algumas coisas que estão preparadas para este ano e esperarmos que na edição do próximo ano, em 2025, que o tempo esteja bom e que as ruas consigam estar todas embolzadas como é habitual. Quanto ao cartaz registro para as mostras de artesanato e de doces sabores, o 34º Grande Prémio da Páscoa em Atletismo, uma caminhada, o espaço infantil, o espaço jovem, as tasquinhas típicas e a componente musical, sendo que os destaques principais serão Blaia, Anjos, Miguel Azevedo e HMB, que atuam respectivamente nos dias 29, 30, 31 de Março e 1 de Abril. Sérgio Oliveira disse que as decisões se centram em artistas e bandas que preencham as diversas faixas etárias. Olhamos para os valores, olhamos para aquilo que nós entendemos que pode ser uma mais-valia para o Conselho e decidimos, sempre com uma preocupação grande, de tentarmos trazer, digamos assim, artistas e bandas que preencham as várias faixas etárias, que não sejam só bandas viradas só para os jovens ou só para as pessoas de mais idade. Portanto, haver aqui um equilíbrio na distribuição desta oferta musical. A 1 de Abril, feriado municipal, é o dia com maior carga tradicional e histórica das festas de Nossa Senhora da Boa Viagem. Registro para a Missa Solene, a procissão em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem e as bênçãos dos barcos nos rios Tejo e Zezer e das viaturas na Praça Alexandre Arculano. Sérgio Oliveira aponta para a participação de 30 a 40 embarcações. Nós contamos que no dia 1 de Abril, feriado municipal, tínhamos entre 35 a 40, 45 embarcações. Há algumas já demonstraram algum receio, porque, contrariamente ao que tem acontecido nos últimos anos, é a falta de água nos rios. Este ano, felizmente, temos muita água nos rios. Portanto, há algumas embarcações mais pequenas que têm receio, que não têm capacidade de subir o rio devido à corrente que o mesmo tem. A segunda-feira da Boa Viagem, nosso feriado municipal, para além, digamos assim, da festa do Conselho e do Dia do Conselho, fica marcado também pela homenagem que o município vai levar e feita ao anterior Presidente da Câmara, ao Presidente António Mendes, ao Comendador António Mendes, que estará a lugar também na segunda-feira feriado municipal. Festas do Conselho de Constância, festas de Nossa Senhora da Boa Viagem arrancam nesta sexta-feira, dia 29 de março. Estendem-se até 1 de abril. Rádio Airs Informação Eis a Semana Santa de Sardual. Festa é uma das tradições mais marcantes do Médio Tejo e mesmo à escala nacional, onde a fé e a religiosidade andam de mãos dadas com o empenho de toda uma comunidade que se prepara com afinco e dedicação para honrar a sua história. Os locais de culto, como capelas e igrejas, estão decoradas com tapetes de flores, autênticas obras de arte que são feitas pelas mãos dos residentes, numa exposição que merece a admiração de todos quantos visita o Conselho por estes dias. O programa, até este domingo de Páscoa, é recheado e conta com música, exposições, teatro, assim como as sempre aguardadas procissões, exemplo dos fogareus, do enterro do Senhor e ainda a da Ressurreição. Esta quinta-feira ficou assim marcada pelo arranco oficial da Semana Santa, com o potapé de saída a ser dado na Câmara Municipal de Sardual. Na altura, Miguel Borges, presidente da Autarquia Sardualense, fala do momento mais alto da comunidade, até mesmo dos naturais que estão fora do Conselho e que aproveitam esta semana para regressar a casa. Bem, este é o momento mais alto da nossa vida comunitária. Por vezes confunde-se com as festas do Conselho. Mas, para os sardualenses, na verdade, no âmbito da fé e da religiosidade, é a Semana Santa e Páscoa é o momento mais alto. Daí esta importância de recebermos os nossos amigos, as pessoas que interagem connosco e podermos fazer esta visita honrando também quem faz os tapetes de flores, visitando e apreciando aquilo que as pessoas têm feito nesses últimos dias. Por isso é de extrema importância para todos nós. Na altura em que os sardualenses que estão fora gostam de vir à Terra, tem dois momentos, claro que é a Semana Santa e as festas do Conselho. É uma altura em que recebemos muitos visitantes porque, na verdade, é um momento único na nossa vida comunitária, mas também é um momento único na nossa região. Toda esta beleza, todo este misticismo que envolve a fé e a religiosidade, as capelas, as aprecições, a aprecição dos fogareus. Muitas vezes damos mais importância às cerimónias fora dos templos do culto, mas há cerimónias fantásticas como é hoje a do Lava Pés e também, um sábado, a cerimónia do Lume Novo na Igreja Matriz, que também tem uma beleza fantástica e que também é de se ver e de se apreciar. Quem ainda não teve a oportunidade para presenciar tudo aquilo que significa uma Semana Santa, como é que se pode descrever esta iniciativa? É indescritível, só mesmo vendo. Nós construímos o Centro de Interpretação da Semana Santa e do Património, que está disponível na Capela da Nossa Senhora do Carmo, que procura que, em qualquer dia do ano, as pessoas possam perceber aquilo que é a nossa Semana Santa, mas é insubstituível. Todo o ambiente, todo este misticismo, todo o som, todos os cheiros, não se consegue de forma nenhuma substituir. Por isso, só passando por cá, só vivendo, só experimentando aquilo que são as sensações de hoje à noite, as luzes artificiais da vila estarem todas elas apagadas e por corrermos no silêncio da procissão, só ao som das marchas fundos da fila harmónica e ao som das varas dos irmãos da Santa Casa da Misericórdia, é algo indescritível, não conseguimos, não há fotografia, não há retrato nenhum que consiga dar todo este impacto como realmente só passando, só vendo. Eis a Semana Santa de Sardual, uma das tradições mais marcantes do médio tejo, assim será até este domingo de Páscoa. Um homem de 26 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana por furto em residências no Conselho de Ancião, Distrito de Leiria, no âmbito de uma investigação pela prática de oito furtos ocorridos nos Conselhos de Pombal, Ancião e Miranda do Corvo, que decorria Há cerca de três meses, os militares da GNR deram cumprimento ao mandado de detenção. No decorso da ação, foi ainda dado cumprimento a quatro mandados de busca, uma domiciliária e três em veículos e armazém, nos Conselhos de Ancião e Lisboa, tendo resultado na apreensão de dois veículos diversos eletrodomésticos, 150 euros em numerário, uma espingarda e munições, dois computadores, entre outros artigos. Na sequência da ação, foram ainda constituídos arruídos dois homens de 48 e 51 anos pela prática de crime de receptação e falsificação de documento. Rádio Webts, a primeira a informar. E agora é a altura de ouvirmos a nota do dia, hoje com Paulo Mendes. Nesta nota do dia, terei, inevitavelmente, de abordar o assunto que marcou a agenda política da semana, a eleição do Presidente da Assembleia da República, segunda figura do Estado. Aquela que se pensava ser uma eleição certa, a do social-democrata José Pedro Aguiar Branco, acabou por se revelar extremamente complicada e só concretizada à quarta tentativa e em moldes inéditos no parlamentarismo português. Na passada terça-feira, dia da tomada de posse do novo Parlamento, teria igualmente de se proceder à eleição do Presidente da Assembleia da República para a presente legislatura. A Aliança Democrática passou com o nome do ex-Ministro da Defesa José Pedro Aguiar Branco, como candidato, e aparentemente teria havido, nas palavras de dirigentes do Chega, um entendimento que viabilizaria esta eleição, permitindo mais do que os 116 votos necessários. Mas a votação revelaria uma realidade bem diferente. Apesar da direita estar em maioria, o resultado ditou 89 votos a favor, 134 votos em branco e 7 votos nulos, o que ditou o falhanço na eleição por parte de José Pedro Aguiar Branco. Este resultado mostrou que a esquerda votou em branco, mas que o Chega fez precisamente o mesmo. O argumento justificativo do Chega foi que, na manhã de terça-feira, dirigentes da Aliança Democrática, Paulo Rangel, Vice-Presidente do PSD, e Nuno Mel, líder do CDS, a quem ainda se juntou ao fim da noite Hugo Soares, disseram que não havia acordo nenhum com o Chega. Tendo ou não havido entendimento, o que o líder do Chega fez foi mostrar a força dos seus 50 deputados como argumento para forçar Luís Montenegro, líder da AD e primeiro-ministro indigitado, a dialogar com o Chega e a quebrar o famoso não é não em relação a essa possibilidade. A segunda eleição contou com três candidatos, para além de Aguiar Branco PSD, Francisco Assis PS e Manuela Tender do Chega, e resultou num novo impasse. Nenhum dos candidatos conseguiu maioria de 116 votos. Seguiu-se, já de noite, para a segunda volta e terceira votação entre os dois candidatos mais votados, o candidato do PSD e o candidato do PS. Quando tudo parecia indicar um consenso à direita para eleger Aguiar Branco, o Chega votou novamente em branco e manteve o Parlamento em suspenso. A eleição foi adiada para a quarta-feira e, graças a um inédito acordo entre a AD e o PS, alcançado nessa manhã, os deputados dos dois partidos uniram-se para finalmente eleger o social-democrata Aguiar Branco, com 160 votos a favor. Houve ainda 18 votos em branco e 50 votos no deputado proposto pelo Chega, Rui Paulo Sousa. Votaram no total 228 deputados. O acordo estabelecido permitiu encontrar uma solução rara na história da democracia em Portugal. Os dois partidos decidiram unir-se para eleger Aguiar Branco, mas este só será Presidente da Assembleia da República durante dois anos. Passado esse período, será substituído pelo deputado ou deputada que os socialistas, mais tarde, entenderem e indicar. Mas o que resulta de todo este processo? Em primeiro lugar, que estamos perante um Parlamento tripartido. Em segundo lugar, que o Chega terá sempre uma palavra a dizer em qualquer votação. E em terceiro lugar, que a governação da AAD vai, sem dúvida, enfrentar grandes dificuldades. Quanto à substituição do atual Presidente Aguiar Branco por um Presidente Socialista após dois anos, certamente nunca se realizará. Paulo Mendes aqui com a sua nota do dia. Rádio Airs. Informação. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado. Estas e outras notícias em Radio Airs.pt